E as luvas, hein? Olha, muita luva sendo procurada, muita gente querendo evitar o contato com as coisas, mas será que ela realmente protege? Você vai saber agora comigo na reportagem o jeito certo de usar, o jeito certo de colocar e tirar essas luvas, como é que a gente tem que descartar elas depois, né? Você vai acompanhar comigo agora essa reportagem no Balanço Geral, veja só. As mãos que tudo tocam ganharam proteção. Apalpar ou escolher frutas já não é mais como antes. Eu sei que é meio controverso o uso da luva, mas eu acho que me protege. Gisele fez das luvas item essencial para sair de casa, assim como a máscara. Quando começou toda essa história de coronavírus, eu já falei para o meu marido, olha, pode comprar álcool gel, luva e máscara. Então nós acabamos tendo o privilégio de ter esse material em casa e a gente usa com muita parcimônia, com muito cuidado. Todos os funcionários aqui deste hortifrute usam luvas, desde aqueles que fazem a reposição das mercadorias até o pessoal que trabalha aqui, ó, nos caixas. Ao ver esse exemplo, muitos clientes aderiram. Mas será que proteger as mãos dessa forma é mesmo seguro? A gente usa luvas para sair de casa, para deixar o lixo lá embaixo no condomínio. A gente usa toda vez que vai retirar alguma entrega que chega lá em casa. E quando a gente sai de casa, eu uso luvas para chegar no supermercado. Quando eu entro no carro, eu descarto, uso outras luvas. Então a gente está consumindo um número absurdo de luvas. Eu geralmente uso quando eu saio da minha casa, né, porque eu pego a lotação e também na ida e durante o serviço. Em algumas farmácias, elas simplesmente sumiram. E tão rápido quanto as máscaras. E quando tem, o preço subiu. Essa caixa de luvas, antes da pandemia, era vendida por R$ 17,00. Agora, custa R$ 22,00. Aumentou cerca de 50% a 60%. Algumas distribuidoras que a gente conseguiu comprar com aumento mínimo de 30%. E mesmo assim, a procura continua? A procura continua. O infectologista Paulo Ouzon explica que o uso das luvas pode trazer uma falsa sensação de segurança. Toca na fruta e depois da embalagem do pão. E se levar a mão ao rosto, pronto, já se contaminou. Pode acontecer o seguinte, pegou o metrô, colocou a mão no corrimão. No corrimão, teve lá uma pessoa que tinha o vírus na palma da mão, colocou a mão no corrimão. Daí a pessoa vai lá com a luva, coloca a mão no mesmo lugar e o vírus fica na luva. Depois, essa mesma pessoa que não tirou a luva vai fazer uma feira, comprar um tomate, uma berinjela, alface, seja lá o que for. Daí ele passa da mão com a luva para o alimento. Mesmo o cabelo caindo, eu não mexo. Até que eu tire a luva e higienize com álcool gel, eu não mexo no meu rosto. As luvas são, assim como as máscaras, individuais. A higiene das mãos com álcool em gel ou água e sabão pela população é mais eficaz, segundo os médicos. Elas não podem ser reutilizadas e em casa devem ser descartadas em lixo comum, com todo o cuidado. Você coloca primeiro de um lado e depois coloca do outro lado. E para tirar, você faz aquela retirada que fica do avesso. Como cuida do pai idoso, Gisele aprendeu com enfermeiros o jeito seguro de usar as luvas sem se contaminar. Simples não é, mas ela já sabe. Todo cuidado é pouco na hora de se desfazer delas. Esse é o lixo da luva. Aí eu tiro aqui. E aqui, que é o lado limpo, onde estava a minha mão, eu tiro essa. Jogo aqui. E essa vai para o lixo? Essa vai para o lixo. Amarro. E quando eu chego em casa, eu coloco no lixo. Eu deixo até aqui no chão do carro, que é para não contaminar nada. Aí, eu passo o álcool de novo. Dá trabalho, mas é o que tem que fazer. Mas a gente tem que ter esses cuidados, né? Na minha opinião. É uma coisa que você tem que se habituar a fazer, né? Bom, já estou com o álcool gel, posso levantar o óculos agora. Aí eu vou tirar a máscara. Pego aqui pelos elásticos, pego aqui no ferrinho. Fecho no meio. Outro saquinho. E essa também vai para o lixo? Essa também vai para o lixo. Aqui. Posso guardar meu cartão, que eu já higienizei. Guardei. Estou pronta para ir embora. Obrigada, viu? De nada. Tchau. Tchau.